Paixão e amor são dois sentimentos muito fortes, mas isso todo mundo sabe. E por mais que estejam relacionados, são totalmente distintos e é nesta parte que a confusão começa. Você sabe identificar o que caracteriza a paixão e o amor? Psicólogos, filósofos e até mesmo neurologistas se dedicam a estudar estes sentimentos e a delimitar as diferenças de cada um. A psicologia define a paixão como a manifestação do fenômeno da projeção. Ou seja, quando a pessoa projeta suas idealizações no parceiro ou na parceira. E isso quer dizer que quando estamos apaixonados, somos atraídos pela idealização que fazemos do próximo e não necessariamente pela pessoa, como verdadeiramente ela é. Normalmente, quando estamos apaixonados, as características que mais nos atraem são as físicas. Sejam os belos olhos, os lábios, a pele suave ou o sorriso, por exemplo. Já com o verdadeiro amor, conseguimos enxergar muito além das aparências. Identificamos a chamada beleza interior da pessoa. Ou seja, os seus valores, a sua autenticidade e personalidade acabam por ser tão ou mais excitantes do que um belo sorriso. As ilusões também desaparecem com o amor. As pessoas que se amam verdadeiramente conseguem identificar as qualidades e os defeitos do parceiro. E mesmo com as brigas, optam por lidar com as adversidades em prol de uma vida a dois. Vários autores descrevem a paixão como um sentimento avassalador. É assim como uma grande tempestade, que costuma fazer muito estrago, mas chega uma hora, acaba por chegar ao fim. Alguns estudos sobre o comportamento humano dizem que a paixão pode durar algumas semanas ou anos. Um a dois anos em média. E após este período, das duas uma, fim de relacionamento ou início de uma história de amor. Ao contrário da paixão, o amor não acontece à primeira vista. Este sentimento é bastante profundo e complexo, sendo necessário um longo período de tempo para que possa se desenvolver. E engana-se quem pensa que o amor é garantido para todo o sempre. Não. Os amores podem chegar ao fim. Sim. Mas para que isso não aconteça, o casal nunca deve deixar de se empenhar em respeitar, cuidar e ser sinceros um com o outro. Em outras palavras, qual o programa perfeito para você e seu parceiro? Como a paixão é uma fase mais intensa, existe a necessidade de viver intensamente a relação. Por isso é comum que os casais apaixonados queiram estar constantemente na companhia um do outro. Seja num jantar romântico com vista para o mar, ou deitado simplesmente num sofá escolhendo uma série qualquer num canal fechado. Atenção! Isso não significa que no amor não exista esta preocupação ou vontade, mas quando amamos, não estamos presentes apenas para os programas divertidos e românticos, mas também para aquilo que sabemos que é importante para o companheiro ou a companheira, mesmo que seja a coisa mais chata do mundo para você. Resumindo, amar é apoiar incondicionalmente o próximo, fazendo com que, mesmo os programas mais chatos, como, por exemplo, assistir a um seminário sobre astrofísica, ou ir ao aniversário dos sobrinhos do parceiro, fazer com que isso seja ótimo, apenas para ver o rosto de satisfação e felicidade da pessoa que você ama. Alguns atores consideram a paixão como a fase de lua e de mel da relação, onde as brigas ainda não são tão constantes, mas elas sempre acabam por chegar. Sempre! E quando isso acontecer, talvez seja uma boa oportunidade para você refletir sobre os seus verdadeiros sentimentos para com o seu parceiro ou parceira. As brigas existem, e muito, mesmo entre as pessoas que se amam. A diferença entre os momentos de crise na paixão e no amor é o modo como lidamos com as situações. Se você simplesmente não admite cedências para apaziguar uma situação de conflito, preferindo apenas fugir dos dramas e evitar confusões, então, tudo bem, ok. Talvez esta pessoa não seja mesmo o amor da sua vida. O amor é feito de trocas e consensos. Podemos até ficar irritados e queremos nos afastar, mas quando brigamos com quem amamos verdadeiramente, a vontade de pôr os pingos nos rios e achar uma solução para a crise sempre fala mais alto. Nesses momentos, é importante que ambos estejam abertos a compreender não apenas quem são como indivíduos, mas também os sentimentos e pontos de vista do parceiro. Diálogo e compreensão são dois ingredientes importantes no relacionamento amoroso de sucesso. Se a primeira coisa que você pensa quando reflete sobre a sua relação é a maravilhosa química carnal que vocês têm, então é provável que o amor ainda não tenha batido a sua porta. Não interpretem mal. Esse tipo de contato íntimo é essencial em qualquer relação amorosa. Mas no amor, o sexo está longe de ser a coisa mais importante. Quando amamos, queremos a garantia da felicidade da pessoa amada e o desejo de cuidar e ajudar o parceiro ou a parceira a conquistar os seus sonhos e objetivos mais audaciosos. A coisa mais importante no amor é justamente isso. Lembrando que este sentimento precisa ser mútuo para que a relação se mantenha. Caso contrário, é provável que a pessoa que está contigo não seja a destinada a receber todo o amor que você tem a dar. E por fim, amar também é saber dizer adeus. Obrigado. 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 Obrigado.